Oh, tá do fundo! Você jogou sombra! Você jogou sombra! Ehehehe! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! A gente dá um pouco mais relativo depois. E aí, hat começa o caminho. Chimente de toma. 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 Chimente de toma pera. Não é um pouco mas realmente. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?